Oi, aqui é a Maria, do Minutos da Terra. A sua avó é provavelmente bem baixinha. Na verdade, vovós de todo o mundo costumam ser bem menores do que seus netos. À medida que envelhecem, as cartilagens das articulações encolhem, seus ossos se desgastam e os músculos diminuem. O resultado disso é que nossas avós perdem pouco mais de 1 cm de altura por década desde o seu aniversário de 40 anos. Mas mesmo antes dela começar a encolher, a sua avó provavelmente nunca foi tão alta quanto poderia ser. Isso acontece porque a maioria das avós não se alimentou direito durante a infância, o que acabou impedindo ela de atingir sua altura máxima mais tarde. Existem várias razões para isso. Historicamente, muitas pessoas não tinham uma abundância de comida, ou passaram fome mesmo. Bebês também costumavam ficar doentes com mais frequência, com doenças que comprometiam a capacidade do organismo de absorver nutrientes. Além disso, nós simplesmente não tínhamos muito conhecimento sobre nutrição infantil. Como resultado, a desnutrição roubou da sua avó entre 5 e 8 cm de altura. Claro, talvez não da sua avó, mas da maioria delas ao redor do mundo. A boa notícia é que graças ao aumento da riqueza, melhores vacinas, higiene de fácil acesso e o maior conhecimento nutricional, pessoas de todos os gêneros e nacionalidades têm ficado mais altas nos últimos 100 anos. Em alguns países, os ganhos foram enormes. Homens e mulheres na Coreia do Sul, por exemplo, são 15 e 20 cm, respectivamente, mais altos do que eram há um século. Mas não é só a altura que interessa. Crianças bem-nutridas com crescimento normal possuem menos problemas de saúde, aprendem com mais facilidade e ganham mais dinheiro do que pessoas cujo crescimento foi comprometido graças à má nutrição. E tem mais. A população da maioria dos países em desenvolvimento continua nesse ritmo de crescimento. Na verdade, existem poucos lugares onde a população deixou de se tornar mais alta nas últimas décadas. Países muito ricos, como os Estados Unidos e a Dinamarca, onde quase todas as pessoas têm comida suficiente para alcançar seu potencial máximo de altura. E países muito pobres, como Níger, Índia e Papua Nova Guiné, onde as pessoas ainda enfrentam grandes desafios com relação à comida, doenças e saneamento básico. Nesses lugares, nós ainda temos muito o que crescer. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Além disso, não esqueça de clicar no sininho e ativar as notificações para ficar sabendo assim que tiver vídeo novo. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva. E até a próxima!